Fala, fã de esportes! Estamos chegando, eu e Guilherme Giovanoni, mais uma vez na quadra, podcast, versão no YouTube, imagem, áudio. Acompanhe-nos da melhor forma possível. Guilherme Giovanoni, antes de mais nada, deixa eu fazer um esclarecimento pra você que não nos ia com imagem. Outro dia eu recebi uma mensagem, nossa, mas que quarto mais meninão que você tem, como se eu fosse um adolescente de 16 anos. Gente, esse é o quarto do meu filho, entendeu? Agora, o home office, eu perdi a minha exclusividade. Ele falou, sai pra lá que eu vou mandar minhas coisas. Então, esse quarto aqui, bastante juvenil, infanto-juvenil, é do meu filho. Abraço, tudo bem, Giovanoni? Como vai? Tudo bem, Felipão, tudo bem, amigo, que nos ouve. E você sabe, né? Eu já tô nesse intuito há muito tempo, né? Estamos o Mickey aqui, o Mickey colorido aqui. Tinha aí o Cabeça de Batata, mas o Cabeça de Batata foi dar uma volta por aí, não sei onde que ele foi parar, né? Mas eu também fico no quarto da minha filha pra gravar o home office. E eu não sei se dá pra reparar, mas eu tô um pouquinho vermelhinho aqui, que eu vim de frango esse final de semana. Nossa! E tava uma lua, né? Uma lua! Mas eu estava em franca porque fomos acompanhar a seleção brasileira, que nós vamos falar um pouquinho aqui, no final desse podcast, das impressões que a seleção nos deixou aqui, mas tem muita coisa pra falar de NBA hoje aqui, Fê. Vamos, sem dúvida. Quero começar com uma simples pra você. Gostou do combo Harden e Embiid juntos? Olha, a primeira amostra foi muito positiva, né? Até no league dessa última segunda, foi um dos temas de discussão, né? E a pergunta era, já é a melhor dupla da NBA? Eu falei, gente, com calma. Potencial pra isso? Tem, eu não tenho dúvidas. Mas não é só os dois, né? Você tem que pensar que pelo menos mais três em quadra no mesmo momento estão com eles. Tem pelo menos mais sete no banco que você precisa, você precisa entrosar nessa equipe, né? Mas eu gostei muito do que eu vi, você vê que eles estão extremamente motivados e essa motivação pode durar sim até o final dessa temporada, porque não é um prazo muito longo, né? Nós estamos aí há cerca de um mês e meio aproximadamente do final da temporada regular. E é normal que eles irão jogar muito entusiasmado, depois quando o playoff chega, já tem uma injeção de ânimo extra aí, né? Então nós vamos ver um time sim muito competitivo. Vai ser o suficiente pra ganhar a Conferência Leste, chegar ao título da NBA? Só o tempo vai nos dizer, né? Porque não é que eles estão sozinhos nessa Conferência Leste, não. Vamos lá, Gui. Esse é um lado positivo dos últimos dias, falando de uma coisa que eu acho que não dá pra dizer que é uma crise, mas é um sinal de alerta, um sinal amarelo, que é o Golden State. Aliás, o West teve essa particularidade, né? O Utah vinha super bem, caiu com as lesões do Gobert, protocolo de concursão do Mitchell, agora os dois voltaram, as vitórias também chegam. Tem um asterisco ali no Phoenix, que não começou a despencar, mas já não tá atropelando, já perdeu um jogo aqui, outro ali. Primeiro sem o Chris Paul, agora dá o Devin Booker no protocolo de segurança. O Cameron Payne volta, quer dizer, volta. Está listado como provável, muito provavelmente, fã de esportes, quando vocês nos ouvirem, o jogo já vai ter até rolado, nós estamos gravando na quarta-feira, fim de tarde, mas esse é o status do Phoenix. O Memphis sobrando, já vamos falar do, sobrando assim, um momento esplendoroso, não lidera a conferência, mas passou a incomodar o Golden State Warriors, que tem Clay Thompson, vem, vai, vem, vai, Dremon Green com uma grande interrogação, mesmo pensando em playoff, que vai jogar, parece que sim, mas em que condição? Queria que você falasse um pouco do Golden State. Bom, o Golden State vive um momento muito delicado aqui. Ah, mas tá em segundo ainda na Conferência Oeste? Sim, está em segundo pela gordura que tinha criado na primeira metade da temporada. Agora, é um fato que o Dremon Green não estar em quadra, a equipe sente demais, né? Sente defensivamente, principalmente, né? Mas ofensivamente, o fato dele não fazer muitos pontos não quer dizer que não seja importante. Aliás, muito pelo contrário. Ele é um jogo que passa muito bem a bola, é o que dá mais assistências no time do Golden State, mas mais do que isso, ele é uma liderança, né? Então, quando, no último domingo, a gente teve Golden State Dallas, o Golden State liderou por 21 pontos, então uma corrida no último quarto de 26 a 1 e acabou perdendo o jogo, né? Então, nesses momentos isso é quando o Dremon Green aparece, é quando ele tá com a bola nas mãos e que ele consegue achar um companheiro numa ótima condição pra fazer uma cesta fácil e quebrar a inércia da outra equipe, né? Então, por isso que ele é um jogador tão chave assim. Além deles dois, além do Clay Thompson, que vai e volta, né? E é normal isso, depois das lesões que ele sofreu, ele tem um, ter jogos que ele vai ser poupado mesmo, você tem o James Wiseman, que está a ponto de estrear, né? Ainda não tem bastante tempo, tem praticamente um ano que ele não joga, mas é talvez aqueles cinco que esse time tá precisando. O Kevin Looney é um bom jogador, é voluntarioso, né? Aproveita muito bem as oportunidades, porém o James Wiseman tem uma qualidade superior ao Kevin Looney e vai trazer mais qualidade pra essa equipe, né? Mas é um momento de ficar atento, por quê? Porque como você bem falou, o Memphis, quietinho, quietinho, tá meio jogo do Golden State Warriors, né? E o Memphis, te falo mais, o Memphis tem a segunda tabela mais fácil daqui até o final de temporada. temporada. Então, pra eles tomarem esse segundo lugar aí do Golden State, não seria nenhuma surpresa, visto aquilo que a gente tá vendo desse time do Jamorã, impressionante. É, eu acho que eu vou até aproveitar e te perguntar. A gente viu no jogo contra o San Antonio Spurs, ele me faz 52 pontos, o que em si? Se ele fizesse 52 pontos de bandejinha, já seria, olha, que legal, 52 pontos. O cara fez com jogadas assim, eu dei play pra meu filho ver, e assim, meu filho não fica vendo basquete, falando de um menino de três ou de oito. Assim, uau, aquela cravada em cima do Jakob Poto, o pivô austríaco do Spurs. Dois metros e treze contra um metro e noventa e um. Ele passa por cima como se fosse aquele arremesso buzzer que o Steven Adams joga a quadra inteira. Cara, um bandeja de tudo que é jeito, marcado. É o jogador hoje mais espetacular da liga? Olha, eu não teria dúvida, não teria problema em falar isso, não. Mesmo porque hoje, a quantidade de highlights, né, de jogadas espetaculares que ele faz por jogo. Não é na semana ou no mês, é por jogo, né? Nesse aqui, na verdade, foi pouco esse condicionador do Spurs, porque geralmente são três ou quatro que ele faz assim. E realmente é o jogador que mais divertido, mais espetacular, mais showbiz, que a gente vai tá, pode ver hoje na NBA. Se você fala mais dominante, eu diria o Embiid. Aliás, o Embiid, pra mim, é o principal candidato a MVP. Porém, o que é mais divertido de a gente ver jogar é o Jamorã. Ele faz jogadas espetaculares, onde ele salta, o marcador chega, ele dá um giro 360 e faz a bola. As enterradas, parece que tá com um molo no pé. Eu arrisco a dizer que é um... Ele lembra muito o Derrick Rose no auge. Quando o Derrick Rose foi lá MVP pelo Chicago com 22 anos, ele tinha essa explosão. Mas o Derrick Rose não tinha um arremesso como o Jamorã tem. Ah, o arremesso do Jamorã é espetacular? Não, mas é um bom arremesso. Ele melhorou já nesses primeiros anos de NBA. Então, assim, você não pode mais deixar o Jamorã livre de três pontos, porque ele vai meter a bola. Giovanoni, uma coisa importante nessa reta final da NBA é a gente monitorar lesionado que volta. Porque, curiosamente, existem alguns. Eu não me lembro. Faz um bom tempo que eu não me tinha uma temporada com tanto jogador-chave que tem um timetable ali justo de reta final de temporada regular ou de volta playoff. É Anthony Davis no Lakers, é Gordon Hayward no Hornets. E um cara que tava muito... Caruso no Bulls, Lonzo Ball. E tem um cara que tava fora do radar, quase como done for the season, né? O out of the season, que era o Michael Porter Jr. Então, a gente tem um Denver, do Jokic, suando um sangue ali com outro parça jogando bem aqui e ali, mas ele carregando nas costas. E o Denver numa fase muito boa de um Michael Porter Jr. que tá em reta final de recuperação. É esperado que ele possa voltar, inclusive na temporada regular. O próprio Jamal Murray já teve rumor, mas parece um timetable mais longo e, aparentemente, eu acho que só vão botar ele no risco se realmente o Denver estiver ali numa arrancada de luta por liga, assim, playoff andando bem e tal. Mas, enfim, são dois caras, mas o Michael Porter Jr. Lesão de coluna, lesão nas costas, com cirurgia. Você acha realista imaginar ele voltar com impacto no time? Ou você acha que ele voltará repleto de limitações, Giovano? É uma previsão bastante difícil de se fazer. Porém, do pouco que a gente, né? Eu não conheço pessoalmente o Michael Porter Jr. A gente faz uma análise daquilo que a gente vê, né? E pela linguagem corporal, pelas atitudes que ele tem dentro de quadra como jogador, eu não vejo o Michael Porter Jr. voltando tímido, esperando o joguinho chegar pra ele. Não, se ele tiver condições, ele vai chegar arremessando, vai ser agressivo. Outra coisa, se ele vai tá metendo a bola, isso é outra coisa. É um jogador que, por característica dele, ele vai ser agressivo e pode ser, sim, uma arma importante pra esse Denver. Você falou tudo, o Denver, com dois, os seus três principais jogadores fora, tá aí em sexto numa conferência OS que tá muito disputada, né? E assim, na cola do Dallas, que é o quinto, que tá próximo do Utah, que é o quarto, né? A maior sequência hoje de vitórias, né? Na NBA é do Denver com seis, lembrando que ele tá agora gravando isso na quarta-feira, final de tarde, então pode ser que mude até algum momento que vocês estejam ouvindo, mas é um time que tá quente e muito porque o Iokit, além de tá fazendo os pontos dele, mas ele tá colocando todo mundo em ritmo. Teve um último jogo na semana passada em que ele fez oito pontos, mas ele deu, ele pegou 17, rebota e deu 15 assistências, um negócio assim. É. E o time ganhou, né? Um time que melhorou defensivamente, né? E se você consegue encaixar o Michael Porter Jr. e o Jamal já se fala, inclusive, da volta dele no início de abril, pegar alguns jogos de final de temporada regular pra ele chegar pros playoffs, eu também acho que eles não vão arriscar, tá? Se eles não, não, não verem uma real possibilidade. Mas se eles verem a real possibilidade, o cara vai tá pronto, né? Aí muda um pouquinho essa história e quem enfrentar o Denver vai ficar com aquele gosto amargo, falando, nossa, eu fiz tudo isso aqui pra agora pegar esse Denver completo? Vai ser, vai ser difícil. Então, atento ao Denver, o Denver tá sim fora do radar, a gente, nós mesmo aqui falamos muito pouco, né? Mas é um time que tem qualidade, os jogadores de hoje tão tendo um protagonismo maior, são ótimos jogadores coadjuvantes, né? Tô falando de Will Barton, Aaron Gordon, enfim, o Montemoris também que tá lá, né? São jogadores que tem qualidade, o Highland, que é um jogador que é um novato, tem aproveitado bem a oportunidade e você coloca dois caras com capacidade de 20 pontos pro jogo cada um, muda muito essa história aí. É, e é por isso, e eu entendo a narrativa do Embiid MVP, entendo mesmo, mas eu sou muito fã do Jokit, o Giovanoni, porque pra mim se você pegar qualquer um dos caras do Denver e colocar num time ruim, não acontece absolutamente nada num time ruim. Tipo assim, vou colocar esses caras no Detroit, vou colocar no Houston, eles vão ganhar um jogo a mais, sabe? De 20 vitórias vai pra 22. O Jokit é um impacto. E quando você tem um jogador que consegue pegar um time numa conferência, numa temporada de seis meses e o time tá em quinto, porque é discrepante, a gente olha times que a gente vê dois caras muito bons, quatro coadjuvantes muito... Cara, é o Jokit e assim, é o Jokit fazendo o que você falou, tem jogo de 30 pontos, aí tem jogo que faz oito pontos e faz 17 assistências, e não é aquela assistência que ele dá um passezinho pro cara de três pontos arremessar sozinho. Ele cruza a quadra inteira, é assim, pra mim ele subverte as regras do jogo. Eu sou muito fã do Jokit, respeito o Embiid demais, mas assim, pivô dominante na história da liga, a gente tem alguns. Hoje mesmo é aniversário de 100 pontos do jogo do Will Chamberlain. 60 anos. Cara, pivô como o Jokit, cara, a gente vai citar dois ou três. E assim, os dois ou três fazem a metade do que ele faz, são cópias, mas cara, ele é um animal. A verdade é o seguinte, ele só não tá mais, ele não tem mais o favoritismo dele ser o MVP. Primeiro porque assim, o time tá lá em sexto, né? Mas é o que você falou, se sai o Jamal Murray, o time tá em nono, tá em décimo, tá em décimo primeiro, né? Vamos supor assim, que a gente troque uma das estrelas, vai? Ia mudar muito, mudar muito. Tem o outro ponto que o Embiid tá jogando muito mesmo, tá jogando muito. E no ano passado, eram os dois favoritos também. Sim, sim. Só que a gente acabou levando pelo fato também do Jokit, do Embiid ter ficado fora de jogos. Então, eu acho que na votação, vai ter esse peso. Vai pesar. Vai pesar. Vai pesar. Porém, ele tá jogando no mesmo nível, talvez até mais realmente que o Embiid. Se fosse dado pra ele, não seria uma coisa fora do normal. Sim. É, e é isso mesmo, ele tá fazendo. Quando se fala em jogador que consegue melhorar os companheiros, vamos falar do Jokit, porque realmente ele consegue colocar todo mundo em ritmo. Você vê que o time não fica esperando ele fazer uma situação. Não, não. O time vai jogando, a bola fica na mão dele, sim, é verdade, mas o time não para de se movimentar, ele, pum, vai achando todo mundo. E quando ajuda ele, ele vai num control, porque ele tem um time que soa. É, pra mim, o Jokit está para o território dos pivôs, assim como o Chris Paul para os armadores. É o cara que faz a engrenagem rodar, que você fala, caramba, olha o que você... Aí você olha e fala, caramba, o Barton é bom, hein? Não, não, o Barton não é bom. Ele está jogando com o Jokit. Bota ele com o Deandre Jordan, pra ver o que acontece. Vai lá, Barton. Mas tudo bem. Bota ele com o Embiid. Bota ele com o Embiid. Não precisa, né? De fazer alguma coisa. Não, com o Embiid. Vê se ele vai fazer a mesma coisa. Não vai. É. É. Agora, agora, a gente já vai pra seleção pra gente fechar. Pensando, assim, situações dramáticas. Lakers e Brooklyn. Sendo que o Brooklyn tem, pelo menos, male, male. Kevin Durant pra voltar. A gente sabe que ele é jogador que causa impacto. Ele é jogador que num time de 20 vitórias leva pra 50, meio que sozinho. Tudo bem que com lesão e tal, mas aparentemente ele volta bem. Tem história da vacinação lá no Nova York, de, de repente, o Kyrie jogar. O Ben Simmons, a história dele tá meio encrespada. Não tá muito claro. Tem, né? Vai, não vai. Mas, assim, tem elementos que fazem a gente pensar, ué, o Brooklyn está mal. Tem fatores acontecendo. Não, Lakers não tem fatores isso acontecer. Tem vela pra se acender e rezar e tal. Cara, é triste, hein? É triste. É triste. Eu queria que você falasse de Brooklyn e Los Angeles. Vamos começar pelo Brooklyn, então. Brooklyn, eu acho que, assim, esses três fatores são fundamentais pras ambições da equipe. Hoje o Brooklyn tá em oitavo, mas a gente sabe que o time completo não é, não é essa a realidade. E quem terminar em primeiro, se o Brooklyn realmente terminar em oitavo, pode também ficar com aquele amargo na boca, né? Poxa, fiz a melhor campanha e vou pegar esse time que possível, provável, esteja completo nos playoffs. Sim. Então você tem aí, a questão da vacinação vai cair, já foi falado de a sede em março, então, grande chance do Kyrie Irving voltar no time. O Ben Simmons, eu acho que é mais uma questão dele entrar em ritmo mesmo, né? Porque ele tava só treinando, ele precisa ter um ritmo de jogo. E o Kevin Durant, que deve voltar aí mais uma, duas semanas, acredito eu, chegando pra essa reta final e pra, talvez, melhorar um pouquinho essa posição de oitavo. Mas, assim, dificilmente o Brooklyn perde essa posição de play-in até mesmo oitavo lugar. O Gui, você já pensou, primeiro round, rolam Brooklyn e Filadélfia? Não. Que pode? Pode. Olha quantos elementos a gente tem. A gente tem rivalidade entre os caras, tipo o Embiid versus Ben Simmons, Harden que brigou ali com o Kyrie, e dos jogadores com as franquias, a torcida, imagina que ia ser isso num primeiro round. Seria sensacional, seria sensacional. E, pode muito acontecer, porque, na verdade, aqui eu acho que o Filadélfia vai dar uma escaladinha na classificação. Hoje tá em terceiro. Hoje tá em terceiro. Eu acho que eles têm totais condições de passar o Chicago, que o Chicago ainda tem o primeiro do Caruso, do Lonzo Ball, que não voltaram. Então, assim, estão próximos na classificação e tem uma boa chance do Filadélfia passar, sem falar que o Chicago tem a segunda tabela mais difícil até o final da temporada. da temporada. O Miami já tá num ritmo, já tá engatando a quinta marcha aí, quatro vitórias seguidas, consolidando aí o primeiro lugar na Conferência Leste. Pode ainda perder? Pode, mas é um time bastante sólido já. Então, assim, pro Filadélfia ficar em segundo, não tá difícil. E hoje o Brooklyn é o oitavo, jogaria contra o sétimo. Primeiro play-in. Caso ele ganha, ele é o sétimo. É. É isso aí. Não é uma coisa impossível de acontecer, né? Então, e seria demais pra uma primeira rodada de play-off, que geralmente é um pouco morta, você tem ali, né, o terceiro e o sexto, talvez, o quarto e o quinto, já um pouquinho, mas, assim, um segundo e sétimo, assim, ia ser sensacional. Ia ser mesmo. Só pra colocar fogo mesmo. Aqueles, né, aqueles não participando mesmo, sem se matem aí, né? É, isso aí. Agora, o Lakers. O Lakers tá numa situação muito complicada. É, eu acho que o, a linguagem corporal dos atletas diz muito. Também acho. A impressão que eu tenho é que os jogadores já estão com aquela cabeça, ai, tem que acabar logo essa temporada. Sim, já era. Então, já estão, hoje mesmo, saiu uma notícia, um rumor de que o Russell Westbrook já estaria conversando com a diretoria do Lakers e entraram num acordo pra que achem um outro lugar pra ele na próxima temporada. Então, assim, Westbrook já, né, colocou na banguela, né, no ponto morto ali do carro. Você tem outros jogadores que estão insatisfeitos, até o LeBron não tá muito satisfeito. Você vê outro dia a Jenny Buss, que é a dona do Lakers, saindo no meio do jogo, ou seja, mostrando, né, porque ela poderia ficar muito bem no camarote e saia no meio do jogo, ninguém ia ver. Não, ela tava na arquibancada e fez questão de que fosse vista saindo, querendo passar a mensagem também, né. Então, tá bem complicado. O jogo, o Lakers nos últimos 21 jogos ganhou seis, né, e tá caindo. Hoje é o nono. Já, e assim, com Pelicans na cola, com o Portland Trailblazers na cola. Então, agora não é risco de cair no play-in, é risco de nem play-in pegar. Então, a coisa tá bastante complicada ali, tem-se uma pressão muito grande, né, conversando com os meus amigos que moram lá, que acompanham o basquete lá, fala que o Los Angeles tem uma pressão muito grande em cima do Lakers, principalmente, né, e teve um jogo também que eles foram vaiados, e aí os jogadores começaram a discutir com torcida. Então, olha quanta coisa tá acontecendo ali, e eu não falei de bola nascesse em nenhum momento. Sim, sim. Então, é muito bizizinho que atrapalha bastante esse tipo de coisa. É, eu acho que, porque assim, vamos pensar no Oeste. O play-in hoje teria Minnesota, Clippers, Lakers, e aí tão brigando ali, Pelicans, mas é aquele brigar que quase, deixa que eu deixo. Na verdade, aparentemente o Pelicans quer, o Sacramento tá parecendo que tá jogando sério, mas tá muito atrás, mas vamos pensar Pelicans hoje. É, a sensação que eu tenho é que, é o que você falou, eles vão levar na banguela, eles não vão sair desse play-in, ninguém vai chegar neles, porque nem querem, e aí não, no play-in, ah, vamos jogar e ver qual é que é, entendeu? Se ganhar, é aquela coisa, os caras são veterano, os caras não vão jogar pra perder, mas a sensação que eu tenho é de melancolia nesses jogos finais de, e assim, melancolia de tomar surra. Ontem o jogo com o Dallas, repito, gravamos nessa quarta-feira, eles estavam perdendo, aí rolou uma reação do Lebron jogando muito, eles tomam uma virada meio que, sabe, vai, tá aparecendo muito aquele time de futebol que você não acredita, que o time joga, até quando joga bem, você fala, tá, uma hora vai perder, você não acredita mais na capacidade do Lakers em ganhar. Enfim, vamos, vamos aguardar o que acontece, mas que a gente, fala aqui, fala. Não, só pra completar, essa imagem que você acabou de falar, os adversários também tão vendo isso, então, os adversários, quando antes, né, vamos pegar o Lakers dois anos atrás, quando eles viam que o time tava chegando, falaram, nossa, vamos nós perder de novo, agora é o contrário, mudou totalmente, eles olham e falaram, não, aqui a gente, vamos ficar perdido aqui, uma hora eles vão entregar pra gente, que é o que tá acontecendo com o Lakers, né, uma hora eles vão errar defensivamente, eles vão começar a forçar no ataque e a gente vai aproveitar. É, eu acho que a única, claro, em relação a título, pra mim seria uma enorme surpresa, mas vamos supor algum incômodo adversário em playoff, pra mim a esperança é isso, é o Anthony Davis se recuperando na reta final, numa condição boa, voltar num patamar Davis, e aí é aquela coisa, Davis, Westbrook e LeBron se olham ali e falam, gente, beleza, a gente tem sete jogos, quatro jogos pra jogar aí, vamos jogar, aí, playoff a gente sabe como é, né, o ano passado vários times tiveram problema de lesão, tem um monte de game change aí no meio da situação, que você vai pegar, meu, eu não vou nem verbalizar que eu não quero dar zica, sabe, assim, citar uma franquia, algum jogador, você pega tal time e o cara quebra, eu não vou falar isso, mas você pode, pode acontecer, então acho que é a única esperança, porque realmente é uma coisa muito, muito triste, pra gente fechar, seleção brasileira, você e Romulo Mendonça e toda a equipe da ESPN acompanhando a seleção brasileira nos templos sagrados, a Franca, o Pedro Cão, o templo sagrado do basquete brasileiro, aliás, foi só lá ou não? foi só lá, foi só lá, foi só lá, é, 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 conta, como, como foi pra gente, conta pro nosso fã de esportes, em que momento tá a seleção brasileira aqui? Olha, bom, primeiro, seleção brasileira, vamos fazer uma análise aqui, eu gostei muito do que eu vi, né, é claro que não é, não era a nossa força total ainda, a gente teve alguns desfalques de última hora, o Eertas não pôde vir porque tava gripado, o Tinho Soares que tá lá na Israel, pegou Covid e o Cristiano Feliz teve uma torção no tornozelo, né, sem falar que os jogadores que estão na NBA, o Raulzinho e o Didi, não, não poderiam vir, mas eu eu vi uma seleção muito altruísta, muito intensa, né, uma rotação muito grande, que mesmo ali contra o Uruguai, que foi o primeiro jogo, não foi um começo, talvez, que a torcida estivesse esperando, né, arrasador, foi um jogo bem duro no primeiro tempo, mas esse trabalho firme que o Gustavo De Conte sempre coloca nas suas equipes de pensar no longo prazo dentro da partida, de muita intensidade, depois uma hora o Brasil deslanchou e conseguiu abrir uma boa vantagem. Contra Colombo, o adversário já bem mais fraco, já conseguiu abrir essa vantagem logo no segundo quarto ali e foi embora, então eu gostei de ver, eu gostei do clima de Franca, né, os torcedor francano, ele é muito pesado por basquete, né, aliás, inclusive a gente recebeu muito bem, né, muitos pedidos pra tirar fotos, lógico, dos jogadores sempre muito mais atenção, mas o pessoal acolheu bem demais e a minha primeira experiência também com fazer uma transmissão em loco, eu nunca tinha feito, né, então foi muito legal, eu gostaria até de deixar um agradecimento a todo o pessoal da ESPN que fez esse trabalho lá com a gente, né, então vou testar os nomes aqui, a Cíntia, o Léo, o Alê, o Júlio, a gente, eu vou esquecer de nome, o Romulo, obviamente, o Edu, o Eduardo de Menezes tava lá com a gente, se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas é que eu, né, gostaria só de fazer esse agradecimento aqui no podcast pra eles, porque eles foram extremamente gentis e trabalho nota 10 com ele, então foi muito legal, fiquei feliz, fiquei feliz pelo que eu vi da seleção brasileira e agora o próximo passo, tem uma janela ali em junho, né, tem outra janela em agosto, né, o Brasil praticamente essa fase já passou, agora tem uma segunda fase ainda de grupo, que vai cruzar com o grupo D, né, mas o Brasil aí tá com a Fábio queijo na ONU pra classificar pra Copa do Mundo 2023, que vai ser na Ásia, Japão, Filipinas, e eu tô esquecendo de um país aqui, mas tem um terceiro país. É, putz, e eu vi a transmissão de vocês, vocês falaram o mesmo, não me lembro, não me lembro aqui. Fábio, 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 você vai saber onde que é, tá, se você tá ouvindo aqui. É, e também tem a Copa América em setembro, que vai ser no Brasil, em Brasília, e é difícil entre os dias 2 e 11. Então, assim, é uma preparação, tudo isso faz parte dessa preparação, eu acho que o Brasil chega muito bem pra essa Copa América, com boas chances, inclusive, de já estar classificado para o Mundial, a Copa do Mundo 2023. Show de bola, Gui, acho que a gente fica por aqui, faltou algum destaque? Não, acho que nada, o destaque é que, esse domingo passado, tivemos 4 transmissões, né, tá parecendo Natal agora, né, com 4 jogos no domingão, e no próximo domingo também tem 4 jogos, a partir das 3 da tarde, na ESPN, ou seja, essa semana aqui, na quarta, se sair na quarta, não sei se vai sair na quarta isso aqui ainda, estão 2 jogos, na sexta mais 2, no sábado mais 1, e no domingão 4 jogos, ou seja, reta final de temporada regular de NBA na ESPN, vai pegar fogo. Valeu, Guizão, um abraço pra você, se cuida! Um abraço, tchau, tchau, até semana que vem! Fã do basquete, fã da NBA, fã da seleção brasileira, ou na quadra fica por aqui, nos acompanhe nos principais agregadores de podcast ou em nosso canal no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau!